Grandes conquistas levam um time a pensar que é o melhor do mundo. Mas o que acontece quando os campeões da Europa, da África, das Américas, da Ásia, da Oceania e do Oriente Médio pensam a mesma coisa? É hora de decidir quem é o maior. Terça, o Flamengo se lança em seu maior desafio do ano. Agora é Brasil contra o resto do mundo. Mundial de clubes da FIFA. Só é melhor do mundo quem é o melhor dos melhores.